Alô amigos, esse é o canal Rica Bahia, trazendo pra você uma edição especial dos melhores momentos de Jacuipense 0, Bahia 1. Bahia não jogou bem, mas o que importa foram os três pontos. Você vai ver aí uma cobrança de falta do Jacaré, que estremeceu o travessão do adversário. Você vai ver o gol de Ricardo Goulart, muito bem posicionado, meteu pro fundo da rede de cabeça. Você vai ver lances importantes dessa partida, três pontos na conta e... confere aí. Matheus Bahia, de direita, ajeitou pra canhota, cruzou o segundo atrame, Jacaré, jogou longe. Pegou Jacupa. Radar, fez o levantamento, olha o toque de cabeça, passa na frente do gol. Mais lances da partida, esse foi o Biel, fez o giro, tentou cruzar e a bola foi direto pra fora. Esse lance aí a gente não tinha mostrado, né? Porque aos 23 a gente teve uma queda de sinal lá de Riachão do Jacuipo, mas já de volta. Biel mais uma vez, abriu aqui com o Matheus Bahia, cruzou pra área, bola passou ali na frente do Jacaré, do Resende. Na segunda trave teve a finalização na rede pelo lado de fora, olha que perigo, hein? Quase o Bahia abriu o placar com o Danielzinho. Lançamento do Mugni, matada no peito do Everaldo, que ajeitada, viu? E a finalização pra fora do Daniel. Olha essa fatiada do Mugni, olha que ajeitada com carinho do Everaldo. Mais uma vez a bola trabalhada aqui, muito sendo usada do lado esquerdo, né? Sendo muito usado, Jacaré também tentando de cabeça por lá. O baixinho, Vitor Jacaré, tentando no cruzamento do Matheus Bahia. E o que a gente vinha falando há muito tempo já, né, Rodrigo? O Mugni vai contando os passos, ele bate de perna esquerda. O árbitro autoriza, Jacaré ou Mugni? Partiu o Jacaré, a batida direita na trave! A bola explodiu no travessão, o Jacaré não acredita! Olha como ele bate com categoria, o goleiro já tinha passado da bola. Ele achou que vinha pro outro lado. Veio todo pra direita, a bola foi... No travessão! Chute do Jacaré! Doze minutos, levantamento pra área. Olha o toque de cabeça, a bola tá viva. Marcos Felipe faz a defesa já provando aqui, viu? Raimundo Nonato, direto de plataforma. Olha o passe pro Jean, tentou tirar do Marcos Felipe, não deu certo! Bahia tem a chance na bola parada. Piel, perna direita, faz o levantamento. O toque de cabeça do Everaldo foi pra fora. Boa recuperação, Fábio Bahia fez o passe. O Helder, batida pro gol, subiu demais e foi pra fora! Rian fez o cruzamento, subiu vital! Bola pra fora! Preocupado, no centro do gol! Bola levantada! Toque de cabeça do Goulart! Gol! Do Bahia! Deu o Ricardo Goulart! Camisa 16! O Biel teve várias tentativas. E dessa vez ele cruzou na cabeça do Goulart pra fazer o dele! O Jean falhou. A bola passou por cima do goleiro do Jaco e Pesci. Ele não foi na bola! Goulart praticamente embaixo na trave! Só cumprimentou pro fundo da rede!